Salve família, tá começando mais um vídeo e mano, se você não compartilha no Instagram, corre e acompanha, tá rolando um sorteio lá, brabo, sorteio top demais, conjunto com o G7, Kingstop e Alô World, mano, a foto oficial tá no Instagram da Alô World, corre lá, confere, segue todos os patrocinadores, tamo junto, horas depois você vai ter mais sorteio, demorou? Deixa aquele likezão malado pra nós, tamo junto demais, chama, fio! Tchau, tchau! Seguinte, mano, se liga, a missão que me deram, fixa, baixo, vou mostrar pra vocês a altura, fio, a missão, aí eu falei, mano, nossa, cê tá doido, fio! Aqui é tudo que dá, só, mano, chovendo, parro, pode ter dó não, mano, cê é louco! Família, faz tempo que eu dirijo um carro fixo, hein, mano, assim, ó, um pouquinho pega, não vai ter jeito não, aí, mano, eu falei, mano, não podia deixar de gravar pra vocês, né, família, essa missão que me deram, falou, mano, seguinte, tô indo buscar o carro lá, é, tô com a missão pra você, Eu falei, o que que cê acha de cê ir lá buscar o carro? Falei, demorou, pô, bora, só ligar, nossa senhora, viás, catada! Pô, isso aqui não é nada, ainda é perto dele da frente, viu, bebê? Aqui tá suave ainda, já, já cê vai ver só o terreninho, que da hora Pô, vou falar pra vocês a verdade, hein, mano O bagulho é, sensação aqui, aqui que é foda, ó Vai dar certo, vai dar certo Que missão, hein, viado? Nossa, aqui é osso Puta porra, ai Mano Tá louco, fi Nossa, é o tal do Made in Roça que fala, né? Ô, família, deixando nos comentários aí, mano, o que que cê tá achando dos vlogzão aí Tá tendo resultado da hora pra caramba no canal E eu tô agradecido demais a todos vocês aí, o canal completou um ano aí Chegamos, fi, no topo Nossa É a tal fixa, mano Que fala Olha Meu Deus do céu Tá louco, fi Eu acho que Reserva ultimamente tá me perseguindo, velho Se liga Cheiro que fala, né? Ô, mano Pode falar o que que for, mano Ah, é confortável Pá, isso e aquilo Mas fixa não tem igual, não, mano Olha isso aqui, velho Nossa O bagulho é zero, mano Olha na fixa Parece que Isso é louco, mano É original, o bagulho Top demais, mano Bravo, fi Aqui tem uma lombadinha aqui que é cruel, viu, mano Tem uma lombadinha aqui que cê é louco Cruel, cruel O ônibus tá ali atrás Nossa, essa lombadinha Passa reto Ô, bebê Chegar ali Finalizar o vídeo Entregar pro dono Pro dono curtir o carro, né? Vamos buscar o carro Quem traz primeiro é eu, pai Falei, dá aí que essa missão aí Falou, mano Essa missão é sua Falei, então toma, dá aí Deixa com o pai que Cê é louco Ô, mano Gostosinho, viu, mano Parabéns demais aí Quem fez o trampo da fixa aí Foi o cupim, mano Parabéns Top demais Parabéns pro dono do carro aí O Jean, né, mano Pesado Agora vai lá pro nego lá Pra tá fazendo escapamento Para-choque O garotão quer fazer um barulho Agora fazer um alinhamento, né? Deixar tudo tipo um filézinho Daquele jeitão Faz com o top O carrinho é Pesado Chegar ali na lombadinha ali Já mostro pra vocês ali A lombadinha, o tamanho que tem a lombada aqui Cê é doido, cê Que bichinho anda, filho No doce Carne é valente, mano É que palho é gostoso? É louco Palho é bom Aí, Caio É que palho é bom Olha aí Ô, olha o tamanho disso aqui, só Pra que fazer isso aqui, ó Eu não entendo Desse tamanho E fino ainda Nossa Tá louco, filho Cê é doido Top demais, mano Parabéns aí, o carro Pelo projeto É... Mais um vídeo aí Graças a Deus E família E família, obrigado a todos Que tá acompanhando a gente É, mano Se vocês estão curtindo o vlog aí Estouro Tô trazendo vídeo todo dia, mano De segunda a sexta no canal Vou nos forçar o máximo Pra tá trazendo mais e mais Fechou? Tamo junto demais Se inscreve no canal Se não for inscrito Deixa que likezão malato Pra nós Tamo junto Bora dirigir Entregar pro dono carro Vem agora Pra ele curtir o rolê Tamo junto Vou pegar alguma cena dele rodando Aquele jeito Então Chama, filho Tchau 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 Tchau